Fala pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de questões comentadas. E aí, tá mais preparado para poder praticar? Bom, antes de mais nada, queria dizer para vocês, se você está chegando aqui no canal agora e é novo, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro aí de todo o conteúdo que é postado. Lembrando também que vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba do Geoprof, onde você pode tirar dúvidas, basicamente, participar de enquetes, assistir lives e muito mais. Então, vai lá que eu estou te esperando. Sem mais delongas, vamos para as questões? E aí, quais questões a gente vai ter hoje aqui no nosso vídeo? Tá preparado? Então vamos lá começar pela primeira questão e ela diz o seguinte. E aí, quais são essas incidências que nós devemos realizar como rotina ou incidências básicas para o estudo da coluna lombar? Letra A, PA e oblíqua. Letra B, AP e oblíqua. Letra C, AP e PA. Ou letra D, AP e perfil. E aí, qual é a alternativa correta? Letra A, B, C ou D? Lembrando que você pode dar uma pausa no vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou a letra D, onde tem AP e perfil, a sua resposta está corretíssima. E eu vou te dar uma dica extra. Basicamente, para mulheres, segundo a literatura, é recomendado que se realize o PA em vez do AP, pois isso vai otimizar, ou no caso, diminuir a dose de radiação a ser administrado próximo à região pélvica, tá bom? Então, a resposta correta aqui nessa letra A é a letra D, onde tem AP e perfil. Anotou isso aí? E eu espero que sim. Vamos, então, agora para a segunda questão. Segunda questão. Fala aqui sobre processamento radiográfico. Vamos lá saber o que é. O processamento radiográfico automático possui quantas etapas? Letra A, duas etapas. Letra B, três etapas. Letra C, quatro etapas. Ou letra D, cinco etapas. E eu ainda vou deixar um pouquinho mais difícil. Quais são elas? Brincadeira. Mas e aí? Quantas etapas possui ali em relação ao processamento radiográfico automático? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem quatro etapas, a sua resposta está correta. Agora, quais são elas, professor? Anota aí para você não esquecer em ordem sequencial. Revelador, fixador, lavagem e a secagem. Embora a secagem não seja aí um processamento químico propriamente dito, é sim considerado como uma das etapas. Sendo assim, revelador, fixador, lavagem e secagem. No processamento manual, ocorre de forma diferente. Mas aí, eu vou deixar a curiosidade para vocês pesquisarem, ou então eu trago aqui para vocês futuramente, tá bom? Vamos então agora para a terceira questão. E essa terceira questão aqui, eu quero saber quem de fato vai conseguir acertar. Então, se você conseguir acertar essa terceira questão aqui, eu quero saber nos comentários, hein? Agora, não vale estudar ou copiar ou dar uma filadinha ali antes não, tá bom? Nem colar. Vamos lá para a terceira questão, que é uma questão muito legal. É uma questão sobre posicionamento. E ela diz o seguinte, observe a imagem abaixo, olha a imagem que está aparecendo aí na sua tela, e assinale a alternativa que corresponde à incidência demonstrada. E aí, você sabe qual é essa incidência? Letra A, método de Rockwood. Letra B, método de Zanka. Letra C, método de West Point. Ou letra D, método de Lawrence Transtorácica. E aí, qual é a resposta correta? Letra A, B, C ou D. Qual é a resposta que você marcou? Ou qual resposta você marcaria aí nessa terceira questão? E aí, qual foi a resposta que você marcou? Se você marcou a letra D, método de Lawrence, que é o método Transtorácico, a sua resposta está correta. Geralmente, este método, ele é realizado quando o paciente, ele sofre um trauma na região umeral, em relação ao terço proximal, seja de um lado ou de outro. Não de forma bilateral, tá gente? De forma unilateral. E daí, é realizado essa incidência, que também pode ser conhecida como método de contactografia. Uma vez que o tubo de raio-x, ele fica bem próximo ali da parede torácica, tá certo? Para poder pegar a visualização do úmero e uma vista ali, uma visualização em perfil ou em lateral. Então, o método de Lawrence, ele tem esse objetivo para avaliar possível, possível aí trauma em relação à região do úmero, tá bom? E aí, você sabia dessa informação? Pois bem, por isso que é muito importante você estudar e estar atento a todos os detalhes. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, PDFs, materiais, basicamente conteúdos onde você pode aprender ainda mais com vídeo-aulas específicas sobre cada tema em relação à radiologia, você pode fazer parte aqui da turma exclusiva aqui do Seja Membro, tá bom? E aqui, ó, ao lado do botão inscreva-se. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá certo? Ou então, você pode ir lá nos seguindo as nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando como também no arroba igujuprof, onde você pode aí participar de catch, lives, ficar por dentro dos assuntos de radiologia e muito mais, tá bom? Eu estou te esperando lá, vai lá, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, e eu conto com você então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí, na próxima postagem. Valeu!